Música Estamos de volta com mais Visita Record nesse clima lindíssimo de sábado à tarde, oh coisa boa Levar uma programação de música boa pra você, ideia de casa, tá tranquilo né? O programa de hoje tá joia, mas também a gente faz tudo com muito amor pra você né? Não tenha dúvida disso né? Quando tem amor meu amigo, não tem comida que não fique boa Não tem passeio que fique ruim, não tem música que fique ruim, não tem nada Tendo amor, a coisa vai E olha, nós estamos trazendo esta dupla, eles são de fora, da cidade de Guarulhos, a terra do avião Imagina que aquela turbina de avião não para um minuto lá Rapaz, é difícil viu? A gente tá meio acostumado né? É verdade A dupla aqui tem três anos de carreira, ao meu lado tá aqui o Leandro, tem aqui o Emanuel Emanuel é Deus conosco né? Deus conosco, exatamente Deus tá contigo? Com certeza Com certeza O nome pelo menos faz jus hein? Conosco né? Conosco né? Tá tudo bem com vocês? Tudo ótimo, graças a Deus Tranquilo? Fizeram boa viagem no interior de São Paulo? Fizemos, gostamos demais da estrada por aí né? Rapaz, é, eu queria ficar rodando aqui, porque é bonito aqui né? É bonito demais aqui A cidade é muito boa também, mas a Castelo Branco ela é considerada hoje a melhor estrada do Brasil né? Exatamente Então você pega uma imagem bonita, viajar pro interior de São Paulo sempre é uma muita alegria né? É, você E nada que vocês não façam tão bem cantando as músicas de cantores, a maioria deles? Do interior Do interior de São Paulo, de Minas, do Brasil né? Nós vamos fazer um top 10 com eles aqui, dos principais cantores da música do A Rocha, dessa música mais da sofrência Aliás já começamos lá com o Chonado Brasil, que falou ó, a dupla é boa que vem hein? Pô, que responsabilidade hein? É, e aí o Chonado cantou só música, você viu que o jeitão dele é mais Roberto Carlos do sertanejo? É bom também hein, pô Agora vocês vão chutar o balde com essas músicas, essa música chuta o balde né? É, chuta o balde Essa aí perde a paciência, não quer mais, já fala que vai pra outra Não é uma música, é uma música meio vingativa, não é não Manuel? É vingativa, eu também acho que é Mas assim, na verdade ao mesmo tempo que ela é vingativa, ela passa a ser amorosa Porque o cara tá chutando balde hoje, mas amanhã ele tá bebendo por causa da mulher que ele chutou o balde Então é um negócio assim O que vai rolar primeiro, Henrique, Juliano ou Zé Neto e Cristiano? Ah, bora fazer um Zé Neto aí né? Vamos lá, o que vem aí? A gente já faz esse menino aí, então vamos fazer Largar das Traças Essa música combina muito com a gente, viu? Largar das Traças, né Brasileiro? Rapaz Solteiros? Então né, acho que depois dessa música aqui né? É solteiro É solteiro, eu entendi já Então sim, bora Salve, salve, Leandro e Manuel Alô É igual o Brasil, hein? Assim, ó Meu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Assim, ó Oh, 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 oh A falta de você, bebida, não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh Ai, moleira Ah, meu Deus do céu, hein? Olha aí Oh, 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 oh O cara fica no risca-faca, né? Mas ele sofre, mas lá dançando com outra, né? Exatamente O homem também tem, porque a mulher sofre no quarto, trancada Isso em outras épocas, né? Em outras épocas Sofre, sim Acho que hoje em dia quem sofre trancado são os homens Hoje em dia a coisa é diferente É diferente, não? Como é que elas não? Depois que essas Marias Mendonças da vida Nayara Zevedo e Simone Simaria surgiram É um truco, né? Um é seis, o outro é nove, daqui a pouco vem o doze É verdade Eu acho que agora tá um... Assim, tá igual, né? Uma guerra, né? Dos dois lados Porque antigamente era muito... A gente não via muito sertanejo, né? Feminino Olha, quando é muito novinha Encontrei uma menina esses dias numa loja que eu fui Ela tava meio triste Falei, porque tá triste Ah, porque eu levei um no meu namorado, terminei Falei, filho, esse é um aprendizado Pro próximo que ela vier com aquela conversinha que você já ouviu deste Já não cai mais Então você vai evoluindo Exatamente Aí quando você chega lá pros 35, 40, 50 anos O coro tá duro, aí não é quem segure você mais Aí já tá conseguindo mais Aí ela pinta e borda em cima do homem Exatamente Exatamente Ela pinta e borda em cima do homem Mas não estamos aqui num papo psicológico Vamos ouvir um Gustavo Lima, então Gustavo Lima, você vai mandar uma onda boa do Gustavo Lima Vamos lá Não fale mais o meu nome Nem me telefona Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some Se eu te vejo longe Vira a cara e finge o que não vi Vamos fazer assim Melhor não me procurar De me perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro A mulher não vale um real, mas ela adora Não vale um real, mas eu adoro Se a sua mulher chifrasse, você se continuaria com ela? Se você gostasse? Cara, isso A resposta já tá na sua cara aqui Isso é muito relativo, né? Porque tem muita gente que fala que não e continua Muita gente que fala que sim e não continua Então assim, eu acho que depende muito É difícil, né? Eu não perguntei, não Tô brincando É, nas brincadeiras que tem as verdades Ah, meus queridos Vamos de Cristiano Araújo Cristiano Araújo Lembra o saudoso Cristiano Araújo Boa, simbora lembra E põe o negócio e tira o negócio e assim vai Vamos lá Simbora sim, ó O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Das bocas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão comichando pra ligar Final 1504 pra falar Sei que sabe, amo Se a gente fica junto ou dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Sei que sabe, amo Nossa relação tem tudo pra dar certo Mas já estamos tão perto, tão perto Coração Eita, esse cara era bom, hein, meu? Esse era bom Então nós temos o Henrique Juliano Temos o... Vamos cantar o do... O Henrique, nós cantamos já? Cantamos em... Do Zé Neto, né? Do Zé Neto Pois é, né? Vamos no Henrique Juliano 1 agora? Que é um modão bom também Vamos lá? Bora Faz tão pouco tempo que aproveito eu beijo Gostei mas eu não nego que eu tô com medo Vai que acontece como da última vez Me entrego, te amo, cê foge Sobrei Quando eu tento ir devagar, daí cê vem pra cima Basta uma mensagem, olha você virando a esquina Na minha intimidade você foi entrando Meus pais já te aprovaram e a gente tá só ficando Mas antes de te entregar meu coração Eu preciso saber a sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca apaga Se for por aí a gente para Antes de te entregar meu coração Eu preciso saber a sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca apaga Se for por aí a gente para Para na minha cama até dizer que me ama Mais amor e menos drama Para na minha cama até dizer que me ama Mais amor e menos drama Mais amor e menos drama E a dupla é muito boa Obrigado É uma música gostosa de ouvir, entendeu? Obrigado E essa versatilidade musical Principalmente essa música atual Que o turma gosta muito Nas boates, nas casas noturnas Principalmente, né? Que toca muito, né? E eu fiquei impressionado Fiquei muito tempo fora do sertanejo Quando eu voltei eu peguei essa leva Eu fui até o início do universitário 2008 por ali Depois eu parei Aí quando a Record me chamou Que eu comecei a fazer esse trabalho de novo Eu fiquei impressionado Com a quantidade de gente que surgiu Muita gente Rapaz E eu estou falando de Jorge Matheus Todas as pessoas cantaram aí, né? É verdade Se você sacou de uma árvore Que é uma dupla sertaneja Verdade Agora tem um monte É muita gente Agora tem estilos também segmentados Mais o sertanejo bruto Mais romântico É Uma rocha É verdade Uma pira que volta com muita força E é legal, né? O que a galera vem trazendo, né? Pra não ficar sempre na mesma coisa, né? Tem que ir novo É sempre bom Deixa cair a participação do sertanejo Que hoje corresponde no Brasil 50% No estado de São Paulo 70% Musicalmente falando É verdade Que toca nas rádios, né? É verdade Então no Brasil são 50% Porque lá tem influência do Axé Na Bahia Depois tem o Nordeste Então você tem outras influências, né? Que diminuem um pouco o percentual Mas mesmo assim No Brasil geral é 50% Gente, o programa de hoje Tá maravilhoso Mas a gente vai ter que encerrar Mas a gente vai pedir pra eles aqui Cantar um pouco O Rio de Modão pra vocês, tá? Pra fechar com a parte Com alto astral Queria desejar muito sucesso Pra vocês na carreira Obrigado A gente agradece por estar aqui A reposta É um programa maravilhoso A visita sempre De portas abertas Pra atender com democracia As pessoas que têm talento E que possam expor o seu trabalho Obrigado Porque quando você vai Fazer o trabalho Só com os renomados Evidentemente a televisão Busca uma garantia de audiência É verdade Certo? Aqui a gente corre o risco Então a gente faz tudo Pra poder agradar O nosso telespectador Sem um apelo da imagem De quem é muito famoso É verdade Então não é fácil pra nós Mas com certeza A gente tem conseguido Muito sucesso Porque o mais importante Não é a figura da pessoa em si Mas o que a pessoa Traz pra gente E pro nosso público em casa Que são boas modas Bem afinados Cantando bem Isso que é mais importante Então desejo tudo de melhor Pra vocês Sucesso Estamos sempre de portas abertas Não precisa passar telefone Nem redes sociais Tá tudo aparecendo aí Ótimo Maravilhoso Posso falar o telefone de show O cara pegava o telefoninho Tem que mandar abraço Pra ninguém também não? Eu quero mandar um beijo Pra toda a família Todos os amigos que acompanham Curtam o Leandro Emanuel Que acreditam E tamo junto aí Beijo pra vocês aí Beijo pra todo mundo Tô admirado de ver Tanto mosquito em você hoje aí Cara eu tô aqui Você viu aí? Acho que tá tudo nele É um açúcar A gente tá de boa Gente é tudo brincadeira É pra brincar com ele aqui Você não tomou banho não? Gente fim de semana maravilhoso Semana abençoada De muitas conquistas De muita paz De muito amor Obrigado pela companhia Obrigado por estar com a gente Que todos os sábados No Visita Record Você sabe que isso aqui É paixão verdadeira Isso aqui não é trabalho Isso aqui é um lazer Poder levar esse entretenimento De verdade De coração pra vocês Vamos com o Pupurri? Sim Esse Pupurri eu quero Pelo menos que tenha Boate Azul Hoje eu quero ouvir uma Boate Azul E o que mais tem Esse Pupurri aí? Rapaz, telefone mudo Vamos começar com o telefone mudo? Então vai Obrigado meninos Tchau queridos Tchau 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 Tchau